Música Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel e depois, depois, joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre os grãos qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo? Não. Quando, ao catar palavras, a pedra dá a frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como o risco. E é assim, como quem cata feijão, que nós recebemos hoje no nosso Torrão Nordestino, duas figuras brilhantes aqui do nosso município de Kixeramobim. Ele, o cordelista Jossélio Coutinho e o seu parceiro aí, o violonista Ednardo Cruz, não é isso? Sejam bem-vindos ao Torrão Nordestino. Quero que vocês a brilhantem, assim como todos que têm passado por aqui e estão deixando a sua marca, o seu brilho e a sua essência nesse programa que busca realmente trazer à tona aquilo que nós somos de verdade. Certo? Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Félix, é uma satisfação receber o seu convite para participar desse belo programa, já vim acompanhando. Estamos aqui, sou do Distrito de Belém, aqui a 21 quilômetros. Distrito de Belém. Natural de Kixeramobim, descendente da família Felipe e Coutinho. E estamos nesse meio poético, artístico, já desde um bom tempo. Meu amigo aqui é Ednardo, que é mais especialista em instrumentos de corda e também produz bastante, o homem produz instrumentos também. Produz instrumentos, daqui a pouquinho vamos falar dessa sua produção. Eu fico muito feliz pela presença dele porque ele é um cara muito talentoso, se ele quiser se apresentar, fica à vontade. Ótimo. Diga aí, Ednardo Cruz. Olá, sou o Ednardo, atuo com música e cordas há 10 anos, em bandas de forró, grupos. E agora estou atuando como professor, sou professor de biologia. Estou com os projetos aí com o professor Ayrton Brasil. A gente está com as bandas de latas, que estão agora crescendo muito aqui em que irão vir. Certo. Você leciona lá no Distrito de Belém mesmo? Isso, estou no Belém. Também leciona, Gessélio? Também lá? Também trabalho com a disciplina de História e Geografia. História e Geografia. Lá no Belém também. Na Escola do Belém. Certo. Estão tudo em casa, graças a Deus, né? Professores, né? Carregar as mãos é muito forte. Muito gostoso, né? E o que é interessante é que vocês, enquanto artistas, também serem professores, não deixa de ser uma referência não só como professor, mas também como uma expressividade cultural para os alunos, né? Então, vocês, além de transmitirem, de fazerem a instrução dessa garotada, vocês dão a eles aí um modelo para que eles conheçam e possam depois, posteriormente, seguir a trajetória como cordelista ou como músico, né? Enfim, isso é muito interessante. Mas, como é que se deu o início da vida poética de Gessélio Coutinho? Desde quando você se arrisca nos versos? Eu costumo dizer, quando me pergunto, que eu comecei a arriscar versos, ainda no tempo de colégio, né? Naquela fase de adolescência, né? Que o camarada começa a paquerar com a menina aqui, outra ali, e aí começa a fazer aqueles versinhos, né? E por aí vai. E você, como é que foi o negócio? Cara, partiu justamente da escola, né? Trabalhos destinados à escola, principalmente, eu conversava também ontem, né? Com o nosso Serginho, e a gente conversava sobre isso. Esses projetos que vão para as escolas são destinados geralmente para o professor de história, principalmente se tratando da história do conselheiro. Quem me incentivou a escrever e a ajudar a escrever foi os projetos que vão para as escolas, em produção de Cordeldas, sobre a semana do conselheiro que é tratado em Kixerambim. E também a minha influência, porque eu passei uma temporada trabalhando na biblioteca da escola Francisco Lobo, lá no distrito. E a gente vendo aquela, folheando livros de poesia, de romance, de poemas, a gente acaba pegando o gosto. Eu acredito que todo mundo que lê, ele desperta alguma coisa positiva. A gente, enquanto leitor, quando você se apaixona realmente pela leitura, você automaticamente brota dentro de você um desejo de também produzir algo, né? Seja na poética, seja na prosa, não é isso? Assim como quem gosta de música, sempre tem ali dentro uma chama que empurra você a apreciar algum instrumento. E aí, se você tiver o dom, realmente você vai se desenvolver, seja no violão ou qualquer outro tipo de instrumento, né? Mas, realmente, o contato com a arte, ele tem esse poder de isso, de atrair você mais para perto, né? Para você realmente colocar a mão na massa. Verdade. E aí, você, as suas inspirações, elas vêm de quê? Você disse aí que começou a trabalhar o cordel a partir de ideias já sugeridas nos projetos, como no caso do Antônio Conselheiro, né? Mas, quando você vai compor por você mesmo, o que te inspira mais? Boa. Boa pergunta, Alex. Essa aí é boa. Na verdade, eu sou muito enraizado ao lugar que eu moro, né? É tanto que eu escuto, às vezes, as pessoas... Eu sei lá, tu vai morrer aí nesse lugar, se Deus quiser. Que eu esteja com saúde. Mas, assim, eu escrevo muito falando sobre as coisas, animais, estações do ano, sentimentos, mas, principalmente, voltado para o sertão. Certo. O sertão é o que me inspira. Seja ele período chuvoso, seja ele período da seca. O sertão é maravilhoso, tanto para estar verde como seco, né? Inclusive, eu acho ele seco. Uma paisagem belíssima, né? Eu acredito que muita gente não tem a mesma percepção que eu, não sei. Mas, o mato seco, a caatinga, aqueles galhos ressequidos ali, aquilo é muito lindo, maravilhoso, né? E você saber que aquilo, da forma como está ali, aparentemente morta, né? Quando caem ali umas gotinhas de chuva, há aquela transformação, né? Uma espécie de metamorfose, né? Lindo, lindo, maravilhoso. Inclusive, Félix, eu produzi um poema, né? Que ele está também numa antologia, que está para chegar. Essa antologia, ela se chama Mil e um Poetas. E o poema que foi selecionado, que eu enviei para participar dessa coletânea, ela, ele se chama A Resiliência no Sertão, né? Esse título... Eu produzi o poema, esse poema ele fala justamente sobre o que você está falando, sobre a caatinga que se rejuvenesce, né? A partir do período chuvoso. Eu fiz apenas o poema e fiquei sem saber qual seria o título. Eu disse, vou colocar caatinga, aí já estou dizendo o que vai acontecer no final. Então, não coloquei caatinga, né? É para poder não desvendar o que eu estava querendo dizer no meu poema. Porque ele é uma espécie de enigma que somente no final você vai descobrir que você está falando da caatinga. Então, eu pedi uma escritora aqui de Xerambim, uma das, né? Que tem as duas Goretes que eu conheço, a Gorete Pimentel, que foi a que me deu o título para esse poema. Eu disse, meu bem, mande um título para esse poema, porque travou. E eu não quero dizer que é a caatinga, eu só quero dizer com outras palavras. Ela disse, pô, diga, a resiliência no sertão. Então, resiliência significa aquele que se refaz, né? Mais ou menos por aí. E saudar também a outra escritora, Gorete Pereira, que é uma grande escritora. Inclusive, observando essa realisiência de que você fala, de que trata o poema, é também parte do nosso estilo de vida, do estilo de vida do nordestino, do homem da caatinga, né? Porque o seu comportamento social, ele está muito associado à forma como o ambiente em que ele está inserido se faz e refaz, né? O sertanejo tem essa característica, né? De o homem ser forte, né? De aguentar aquele solzão, né? E na época de fartura, ele também se comporta de maneira diferenciada. Então, à medida em que a vegetação, a região, se faz e se refaz, o homem também vai seguindo aquela mesma dinâmica, né? Mas vamos deixar de lero-lero, porque o pessoal de casa, esses camaradas, Rinhero, faz o quê? Só lengo-lengo aí? Vamos mostrar um pouquinho aí, você vai abrir o seu leque de poemas aí, declamando o poema que você falou, do Jumento? Isso. É isso? Viva o Jumento, né? É esse poema. Viva o Jumento, então, com certeza foi inspirado na música do Luiz Gonzaga. É, é mais ou menos. Na verdade, ele se chama Viva o Jumento. Eu tinha colocado como título a amargura do jumento, porque, na verdade, o jumento sofredou nesse sertão. Mas eu achei melhor dar um Viva, porque ele é um animal que sempre foi útil, desde o nascimento de Cristo. Sim. Aí, o que foi que eu fiz? Eu, para participar de um concurso, aí eu fiquei me lembrando da situação atual que vive esse animal na nossa região. Porque a gente sabe muito bem que os jumentos, eu tiro pelo meu distrito, aquela região, as comunidades que fazem parte do distrito, não tem mais. Você não consegue ver, a não ser que você tenha amarrado o seu jumento, porque pegaram, colheram, tudo levaram, não sei para onde. Aí, isso também me inspirou a fazer essa defesa desse animal. Certo. E vamos lá. Vamos lá. Arrocha o nó. Viva o Jumento. E diz assim... Desde o Cristo Menino, Que sirvo de condução, Levo o pobre e o granfino, Essa é minha missão, Prazer, sou jumento, Minha sina é no sertão, Carrego de tudo enquanto, Do mandacaru ao pão, E ainda o homem se zanga, Quando canso e vou ao chão, Como se eu fosse um carro, Que tem roda e atração. Já servia até para os padres, Viajar pelo sertão, Celebrar a santa missa, Para os pobres virar cristão, Ainda levava no espinhaço, Um chamado sacristão. Carreguei como um trator, Ancoreta, balde e botijão, Desde a água que banhou, As filhinhas do patrão, Mas das distâncias, A que mais me cansou, Foi buscar no cacimbão. Também dei muitas rodadas, Para os moinhos das fazendas, Onde o açúcar fabricava, Dos grandes que tinham moenda, Para vender e ser exportado, E os patrões ficarem com renda. Fiz construção de açudes, Trabalhei, fui pioneiro, Carreguei tudo que pude, Pedra e até barro vermelho, E ainda tinha que levar, Um capataz carniceiro. Das inúmeras serventias, Que em cima de mim fazia, Tinha uma das mais chatas, Onde eu quase desistia, Era carregar chique-chique, Me furando todo dia. Levei também, Foi arame daqueles de fazer cerca, Não, Dos cutucões que eu levava, Meu Deus, como eu era vista. Minha vida, Minha vida circulava, Como se fosse escravidão, Não tinha quem me agradava, No meio desse imundão, Misericórdia, Eu clamava, Para o rei da salvação, Em cada momento, Eu ia me cansando dessa vida, Em sofrer, Mesmo ajudando, Aquela gente querida, Que não tinha consciência, Da minha labuta e lida. Passa dias, E mais dias, E a fraqueza me batendo, As vistas já escurecia, Topava, Mesmo eu vendo, Os velhos jumentos tropeiros, Estava envelhecendo, Um dia meio esgotado, Resolvi tudo mudar, Já que nem capinha eu tinha, Para eu me alimentar, Pensei em ir embora dali, E nunca mais retornar, Saí cedo, Logo da tardinha, Para os cachorros não dar fé, Fui por detrás da cozinha, Sem relincho, E dei no pé, Parti, Fui mata dentro, Nunca mais eu dou uma ré, Quando deram por minha falta, Já tinha arraiado o dia, Deu fé ao capataz, E avisou, E gritou, Perdemos, Força e alegria, O nosso jegue arribou, Saiu ao cair do dia, Foi então que eles saíram, Todos à minha procura, Daqueles que lhe serviram, Para a luta na agricultura, Viraram matas e viram, O fim da minha amargura, Eu estava esmorecido, Deitado em um monturo, Com fome, Sede e vencido, Por me tratarem tão duro, Ao longo de muitos anos, Chegava ao fim meu perduro, Tentaram me fortalecer, Oferecendo o que tinha, Capim e água pra beber, Fizeram até uma sombrinha, Mas nada adiantava, Porque minha morte já vinha, Mas já não adiantava, Tapar o sol com a peneira, Pois a minha fome e sede, Trazia de uma vida inteira, De uma leva de castigo, Por peso, chicote e peia, Tem homem, Tem homem que é desse jeito, Que maltrata os animais, Quando temos envelhecido, Os jegues não prestam mais, Nos jogam nas estradas e ruas, E nos resgatam nunca mais, Só resta vivermos sempre, Aonde nos satisfaz, Fugindo então dessa gente, Que se dizem racionais, E viver como bem quis, O criador que tudo faz, Ao pai que nos fabricou, Com amor, força e alegria, Entrego de volta a minha vida, Nesta hora de agonia, E te peço, Perdoe os homens, Pois suas mentes são vazias, E viva o jumento! Aê! Viva o jumento! Viva o jumento! E viva... Obrigado! Viva você, Que escreveu, Compôs este cordel, Tão bonito, Tão bonito, Tão verdadeiro, Tão cordel, Tão bonito, Tão verdadeiro, E, Mais ainda, É, Ele tem, Tem uma roupagem, Que ficou muito interessante, Porque, É o próprio jumento, Contando, Contando sobre ele, Contando a história dele, É justamente, Esse, 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 Esse pequeno detalhe, Que faz toda a diferença, Nesse, Nesse cordel, Obrigado, O narrador, É o próprio jumento, Ficou muito interessante, Parabéns, Obrigado, Ficou lindo, 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 Agora, Só que, Nós vamos dar uma pequena pausa, Para chamar os nossos comerciais, E daqui a pouquinho, A gente volta, Não saia daí! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, As melhores da Canudos FM, Na Sertão TV, As músicas mais pedidas da FM 106,7, Na telinha da televisão, Que é feita para você, Sábado, Às 4 da tarde, As melhores da Canudos FM, Sertão TV, A nossa TV, Sempre perto de você, E aí, Pessoal, Eu sou o Anselmo Solas, Eu venho lá de boa viagem, E estou na Sertão TV, O canal que é feito para você, Sertão TV, Feita para você, Menino, Assaltar a Casa da Moeda? Mentira, Oxe, O pior, Uma ruma de caba, Vestido dos macacão vermelho, E umas máscaras engraçadas, Tia tão professor no meio do furdunço, Valeu-me Deus, Que era o povo de fora, Viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturitec, Xadá, Mulher, Deixa de conversa, Isso aí é uma série da Netflix, Que eu assisto, Grandes histórias, Pedem conexões incríveis, Na Brisa Net, Você assina 200 mega, E leva 300 mais Netflix, Por R$ 129,99, Assine agora! Olá, Lhe apresento o Sr. José, Ele assumiu a empresa da família, No ramo de mercearia, E assim como seu avô e seu pai, Se acostumou a fazer quase tudo sozinho, E perdeu o controle, Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias, Para expandir seu negócio, E controlar o dinheiro, Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria, Que estava recebendo, De seu escritório de contabilidade, Assiste Com, Tito disse que Assiste Com, Descobriu uma forma, Para diminuir sua carga tributária, Agora ele estava pagando menos impostos, E tudo dentro da lei, Além de controlar gastos e contas, Então José procurou logo Assiste Com, E fechou seu contrato, Agora ele tem mais tempo, Para estar com a família, E buscar novas ideias para o seu negócio, Faça como José, Vem para Assiste Com, Conheça nossos planos, E tenha a melhor assessoria da região, Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, Mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, Continua se arriscando, A vacina funciona, Com as duas primeiras doses, E as doses de reforço, Os sintomas são mais leves, Evitando internação e óbito, Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade, E tome as doses de reforço, Não é necessário agendamento, Não é hora de recuar, É hora de se vacinar, Sertão TV, Feita para você, Seleção Contratação, A COCAL que permanece com excelentes perspectivas de crescimento, Venha fazer parte desse time, Atualmente já somos mais de 4 mil colaboradores, Que com dedicação e compromisso, Construímos essa história de sucesso no coração do Ceará, O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram, Caso não consiga se inscrever de forma online, Se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramubim, Levando seu currículo, Os requisitos básicos para participar da seleção são, Ensino fundamental, Não ter possuído vínculo com a COCAL, Que ser ágil e ter iniciativa, Venha crescer com a COCAL. O que é 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 o que Muito bem, já de volta com o Torrão Nordestino Hoje aqui conosco o cordelista, poeta Gessélio Coutinho E o seu parceiro Ednardo Cruz Grande violonista, ambos aqui do nosso município de Kixeramubim Lá do distritozinho de Belém Que, por coincidência ou não, é vizinho do meu distrito, de Uruquê A gente faz extrema lá, não é isso? Então, vamos lá Ô Gessélio Você me falou que tinha um poema sobre Kixeramubim, é isso? Isso, Kixeramubim Kixeramubim Esse poema, ele se chama Kixeramubim, meu lugar e minhas raízes Ele está nesse livro de cordel que é o seu Ah, esse é o meu, certo Esse aqui é o seu, se esgotar, você foi a última, o último... A última bolacha do pacote, foi? Ele se chama Kixeramubim, meu lugar e minhas raízes Ele é um pouco de história É história daquele filho que vai embora Mas que não esquece do seu torrão Exatamente Viu aí a coincidência? O torrão é... Não se esquece do seu torrão nordestino E tem um pouco de humor também Que é pra poder fazer com que a poesia, ela possa agradar Tá certo? E ela vai ser agora Que diz assim A Rocha Nova Kixeramubim, meu lugar e minhas raízes Já vou logo lhe dizendo, viu? E nem adianta se assustar Sou feim, mas sou a lei E nem se atrevo a mangar Sou filho de dois Francisco No interior do Ceará Naquela casa a minha vida Começou a desarnar Pelas eras de oitenta Quiseram me fabricar Pra viver sobre um teto Chamam isso de lugar Passei fome Enchi o bucho Chorei também, me alegrei Trabalhei feito de um jumento Minha coluna esculhambei Mas olha que azar No meio de onze irmãos Me chamavam do mais feio Quando eu fiquei maior Eu disse, pai e mãe Não dá mais pra viver nesse lugar Sem ganhar nem dez reais Fui embora pra bem longe Mil quilômetros ou era mais Resolvi me aventurar E de nada me adiantou Era uma saudade sem igual Que no peito transbordou Ao lembrar daquela casa Um lugar cheio de amor Fui pra uma cidade grande Onde tudo era diferente Da vila de onde eu vinha Jamais eu vi tanta gente Morando numa cidade Só pensando em ser decente Lá eu arrumei mulher Morena, roxa, loura Até azul Corri pra cima e pra baixo Fui até perto do sul Mas nada Nada me alegrava Se não for perto de tu Hoje Hoje eu falo com veemência O bem que faz meu lugar Lá eu vejo os animais Escuto os passos cantar Eu grito Pula e assobio Sem a ninguém incomodar Na cidade Na cidade tem vizinho Que não pode nem falar Chama ligeiro a polícia Começa logo a fuar Só por causa de um churrasco Que o pop faz no quintal Lá na roça Lá na roça ainda é bom Tem rede bem espichada Na casinha dos meus pais Nós sento até na calçada Pra falar da vida alheia Não é o costume da negrada? Já quase não adianta A gente se gloriar Se na cidade É o melhor lugar pra você morar Pois eu aqui Não troco o interior Por dez cidades de lá Cheguei a uma conclusão Larguei tudo e desabei Meus trabalhos Ficou lá Armoiei Abandonei Corri pros braços de mãe No lugar que me criei Escute o que eu vou dizer E preste muita atenção Suas origens Nunca negue Não se envergonhe não Seu lugar ele pode ser fraco Mas ele transforma Em um cidadão Viva que xerambim E viva o meu lugar Viva que xerambim É isso aí E viva o torrão E pegue seu presente Torrão nordestino Viva o nosso torrão Obrigado Obrigado Que xerambim Em meu lugar Minhas raízes Maravilhoso Maravilhoso Dá um Fecha aqui É isso aí Livreto de cordel É inclusive Esses livretinhos Você tem Várias publicações assim? É Esse daí Foi o meu primeiro filho É o primeiro É Ele foi produzido Pela Aluá Cordéis Juntamente com o meu amigo Rodrigo Marques Escritor Que tem Um Como é que eu posso dizer É juntamente com a Casa de Saberes Cego Aderaldo E ele Eu mandei Essa minha ideia Para ele Ele achou muito bom E ele foi o cara Que fez esse processo Juntamente Eu acredito Que é Que com o Ruxinaldo Rinaré Que é quem faz As edições Eu acredito E o Silva Barros Que é o cara Que faz essa arte Da xilogravura Da capa também Um cara muito Inteligente Por sinal E se Deus quiser A gente está Produzindo mais Esse Do jumento Que eu acabei De declamar Ele ainda não foi Para o Livreto Eu consegui vender Bastante Doei também Sim Sim Isso Deixa eu ler aqui A dedicatória Que ele fez Querido amigo E conterrâneo Poeta E familiar É isso? E família E família Certo Félix Cordeiro Obrigado por compartilhar Com você Um pouco Do meu sonho Poético Eu que agradeço Estar recebendo Esse Vendaval De poesia Bonita Gostosa De se ouvir Certo O Gessélio Esse livreto Ele Só cortando aqui O seu raciocínio Ele Sim Ele também Tem um Um segundo Um segundo cordel Que se chama São dois aqui Certo As Belezas Naturais De Kixarambim Na verdade Eu fiz esse cordel Para o nosso amigo Alistânio Alves Por um evento Que foi Realizado No sistema Muito interessante Por sinal Eu fui lá No Sobrado No Rio Que se chama E declamei lá Gravei o vídeo Para ele Ficou muito legal E coloquei ele Também nesse livreto Ótimo Me diga uma coisa Com relação Pegando aí O gancho Do poema Que você declamou Que fala Do regresso Né Do camarada Que Que Pratica Do êxodo De sua terra Em busca De melhores Qualidades de vida E tal É Você já fez Essa viagem De sair Do Belém Em busca De algo mais Não né Sim Fiz Fiz aí No ano Que eu não sou Novinho Não É no ano De 2003 Eu saí daqui É para perto Mas quando você tem Um sentimento Você pode vir Do interior Para a cidade Seu destino É de voltar Para casa Certo Quando você tem Uma Você é raiz Mesmo Posso dizer assim Eu saí daqui Para Fortaleza Passei uma temporada Lá de oito meses Mas eu me pegava Pensando assim Sendo que aqui também Dá para sobreviver Eu dizia comigo mesmo Fazia pergunta para mim O que é que eu estou fazendo aqui Apesar que eu achava bom Lá o movimento Fazia parte Em grupo De jovens Da igreja A gente tocava Cantava Acampava Eu tinha trabalho Na época também Mas a vontade De vir para casa Era muito mais Interessante Era mais forte Era mais forte E eu acho que isso Passa por Todo mundo que nasce No interior Sim Pela cabeça Quem vai Mas o sentido é de voltar Pelo menos A maioria das pessoas A grande parte São assim Algumas Algumas não Vão e se dão bem E ficam lá Numa boa Tranquilamente Outros fazem Nem questão de lembrar Quando você Rapaz você não apareceu Mas Deus me livre De pisar mais Não tem esses episódios Que acontecem Mas são São exceções A grande maioria Das pessoas Que saem Saem Mas saem A contra gosto Né E depois de um Determinado tempo A circunstância Até as impede De retornar ao torrão Né E por isso Que o nosso torrão Nordestino É importante Né Porque aproxima O torrão A gente começa Na igreja Veja a importância A importância Né Da igreja Na formação Das pessoas Né Porque ali Você inicia Muita coisa Que vai servir Para você depois Né Lógico Não só o aprendizado Né Das questões Morais Transcendentais Mas também Com coisas práticas Como cantar Né Tocar Né Acredito que assim Todo Acho que todo mundo Que se envolve Na arte Né Tem um momento Da tensão Tem um momento Do nervosismo É a igreja Assim Para mim Ela foi O local Onde eu perdi Esses medos Quebra Vai quebrando Quebrando Essas amarras Amarras da timidez Pegava o microfone Aqui tremendo na mão Pingando o suor É a igreja Eu também Eu também participei Essa escada positiva Para a gente ter essa coragem Eu também participei Fazendo música em igreja Muito tempo também Então mas Já que você canta E ele toca Vamos fazer também Uma demonstração Você cantando Não é só declamando Que aliás Naquela hora Que você estava passando O som Já vou lhe adiantando Aqui Você tem uma voz Bonita E canta bem Canta bem Então você vai cantar Uma música Para a gente De quem? Essa música Se chama Apreço ao meu lugar Você já prestou atenção Que tudo volta Para o nosso lugar Está tudo Está tudo se encaixando Está Essa música É uma música De Paulo Matricó Na verdade Ela é uma poesia Né Que ela E juntamente Com o Flávio Leandro Que escutei esses dias E achei muito interessante E aí resolvi Pensar nela Para a gente trazer para cá Vamos ver se sai a letra Pois manda a brasa aí Eu viajei pra muito longe Atrás de um mundo novo A me realizar E quanto mais distante Eu fui mais perto Me encontrei aqui Do meu lugar Se deita na minha lembrança Correnteza Correnteza mansa Aguas no meu riacho Espelho, luz e garapés Quando lavava os pés E as águas por debaixo Progresso Progresso eu sei É necessário Mas não há salário Que pague o que tem A indústria que tudo refina Mas só me fascina O doce do engenho Inconscientemente o povo Corre atrás de novo E perde o endereço Ninguém entrará de volta A feira roça e a cachoeira Tudo tem seu preço Ninguém entrará de volta A feira roça e a cachoeira Tudo tem seu preço Eita musicão Espetáculo de música Um espetáculo de música Linda Vamos dar mais uma pequena pausa aqui E vamos chamar mais uma vez aqui Os nossos comerciais E aí depois A gente volta já apresentando Suas outras obras publicadas Muito bem Tá bom? Então Pessoal Dá tempo Só você aí tomar uma aguinha Mas vem ali gente Não você perde Quer mostrar o trabalho Da sua banda Do seu grupo Ou seu talento individual Entre em contato Com a produção Da Sertão TV E agende a sua participação No Amigos da Música Espaço aberto para as riquezas Da nossa região O seu talento Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213 Vem pro Amigos da Música Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá meu povo Eu sou Rodrigo Lima Com o Pé de Serra do Vaqueiro E eu também estou ligado Na Sertão TV Feita para você Com o maior do forró É show papá Sertão TV Feita para você Menina Você viu aquele bofe Que chegou esses dias aí no salão? Quem criatura? Que salão? Minha filha Um deuso O homem é lindo demais Mas parece Que ele só quer saber de Dafinha Que Dafinha rapaz? A bonitona Você não assiste a Bridgeton não é? Assisto sim Só não sabia que você agora Era a lei de fofoqueira Grandes histórias Pedem conexões incríveis Na Brisa Net Você assina 200 mega E leva 300 mais Netflix Por R$ 129,99 Assine agora Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará Seu filho tem direito ao melhor É por isso que a Luz do Saber Oferece qualidade de ensino Com uma equipe docente Preparada para formar crianças e jovens Com disciplina Consciência e conforto Estamos localizados na rua Dom Quintino Número 173 No centro de Quixeramobim Essa é a Luz do Saber Há 25 anos Vivendo e aprendendo Há mais de 20 anos A Odontoarte Cuida da assinatura Dos seus momentos mais felizes Até hoje Foram milhares de usuários Quase um milhão De atendimentos por ano Nossos planos Conquistam a confiança De milhares de famílias E de empresas Que prezam por um atendimento Diferenciado E de muita Mas muita qualidade Tanto pela nossa rede De clínicas próprias Quanto pela nossa ampla rede De dentistas credenciados Agora chegou a hora Da Odontoarte Atuar em escala nacional Estamos expandindo Para todo o Brasil Nos preocupamos Em estar sempre disponível E com uma Odontoarte Perto de você Somos especialistas Em planos odontológicos E oferecemos um plano Feito para você E sua família Venha para a Odontoarte Venha fazer parte Dessa família Odontoarte Planos odontológicos Esse é o Torrão Nordestino Diretamente da Sertão TV Aí para a sua casa Todas as sextas-feiras Às oito horas da noite E aos domingos Aos domingos E o programa é retransmitido Na rádio Campo Maior AM 840 Certo? Mas que horas É lá na rádio? A partir das dez da manhã Certo? Então não tem como você perder Se perdeu aqui hoje Corre lá no rádio Sintoniza E assiste Tá bom? Voltando aqui com os nossos convidados De hoje Eu queria agora Que Jessélio Que você apresentasse As obras Onde você tem participação Certo? Você trouxe aí Para a gente ver São dois livros? É Na verdade Eu só trouxe uma das Né? Porque assim Ainda está faltando Receber os exemplares Das quais Dos quais eu estou participando Tá certo? Esse livro Que eu estou com ele Foi do ano passado Poesia Livro De 2021 Pela Vivara Editora Isso é uma antologia poética Com mais de 500 autores Sim E Aqui eu estou com O poema Vida Severina Que é o poema Baseado No poema De João Cabral de Melo Neto Que se chama Morte e Vida Severina Certo Então ela se trata De um De um De um poema Que fala sobre A história de sofrimento Do Do sertanejo A história de luta Também E no final Ela retrata um pouco Da conquista Que o sertanejo Vai vencer Uma verdadeira odisseia Verdade Tem outra que eu lhe falei Que é essa que está Para chegar também Já em minhas mãos A antologia Que se chama Mil e um poetas Que com Um dos meus poemas Que se chama A resiliência Do sertão Que fala sobre A nossa cativa Que foi esse Que você declamou Certo E tenho também Uma participação Numa antologia Que ela não Fornece livros Impressos Mas somente digitais Que ela Que a antologia Se chama Comer é um ato político Sim Onde eu faço um poema Que fala sobre Alimento Distribuído De forma Igual Para todos Tem um outro Poema Que no momento Foge minha memória O título do poema Que ele está Na antologia Que se chama Poesia BR Brasileira E estou concorrendo A vários outros Concursos Na verdade Estou concorrendo A um concurso Que ele se chama O concurso Zordel Que é Realizado Por uma editora Baiana O que é Que você faz Você Fala sobre Bem parecido Com a poesia Que eu fiz Em defesa Do jumento Do jumento Você escolhe Um animal Do sertão Ou animal Ou fauna E flora Na verdade E eu falo Sobre o galo Campina Faço Um desenho Do galo Campina Em cordel E estou concorrendo Esse tem premiação A premiação Desse livro É em torno De 5 mil reais E estou concorrendo E tem várias outras Que eu estou concorrendo Que no momento Me foge a memória Que eu me escrevi Recentemente Mas assim Em relação A publicação Um livro Só meu Ainda não aconteceu Mas já está Encaminhado Um livro Agora já está Na editora Essa editora Era de Porto Velho Juntamente Com a autora Wanda Rupp Que eu conheci Na Semana Literária Nacional Digital Que eu participei Fui convidado Por conta Dessas publicações Que a gente faz Na internet As pessoas acabam Que vendo E lançam o convite Então Eu participei De uma semana Em saraus literários Com vários autores De várias partes Do Brasil Inclusive Saudar todos eles E o nosso livro Se chama Poetizando Ao Luar Do Sertão Então ela mora No interior De Rondônia E eu moro Aqui no interior De Quixeramubim No Ceará E a gente Vai fazer Um dueto Que a gente chama De dueto Um livro Intercalado Com um poema meu E um poema dela Resumindo Dar 60 poemas 30 meus E 30 dela E se Deus quiser A gente vai Apresentar ele Aqui para Para todos Do sistema E para todos Os simpatizantes Já está Agora não é mais Nem convidado É convocado A trazer a obra Aqui quando sair Apresentar aqui No torrão Vai ser uma obra A gente já pensou Na ideia de capa A gente já mandou tudo Só falta A editora Agora fazer Os trâmites finais Certo E pensar Também no momento Para a gente fazer Esse lançamento Algo do tipo Ótimo Parabéns Parabéns Pelo seu trabalho Muito bom mesmo O Gessélio E Ednardo Voltando Lá no início Do programa Quando eu abri Declamando algo Que relacionava A escrita Com o feijão O nosso Tão gostoso E Excepcional Feijão Indispensável No cardápio Indispensável Do sertão Principal E predileto Vocês Conhecedores Do sertão Você Diz que é Muito raiz Você Sabe o que é Bater feijão? Sei Sabe né? Tá bom Diga agora não Porque eu quero saber Disso É do pessoal aí No deixa-me ver Se tu sabes De hoje A pergunta é essa O que é Bater feijão? Solta aí Deixa-me ver se tu sabes O que é Bater feijão? É bater com o pau Descaroçar Deixa-me ver Se tu sabes O que é Bater feijão? Sei Sei O que é Bater feijão? Pega uma vara Bota o bocado De feijão no chão E bate Pra tirar os caroços Deixa-me ver Se tu sabes O que é Bater feijão? Bater feijão? Bater feijão É pegar Levar pro lajeiro Que é Batacar o pau em cima E bate Aí vai sacudindo Bater feijão Descaro E pindo lá Depois Põe E leva Deixa-me ver Se tu sabes O que é Bater feijão? É pegar O pau E E batendo Não Deixa-me ver Se tu sabes O que é Bater feijão? Bater feijão Bater feijão É uma tradição Norte da China Os mais antigos Costumam Geralmente Com a vara Obviamente Põe o feijão No canto da casa E desce ali o pau E depois Vai fazer Aquele processo De Tirar Ali A Casca Peneirar Pra deixar tudo No ponto Pra Guardar Pra No verão Se alimentar E Consequentemente A sua família Tá vendo aí Como é que é Uns sabem Outros não sabem As coisas vão desaparecendo Com o tempo Camarada aí que só sabe Comer o feijão Mas bater o feijão O processo da lida Ninguém sabe O processo da lida Ninguém sabe Você já bateu o feijão? Já Quando pequeno Mas só naquela época Não batia espalhado Batia era no saco Pra ficar mais fácil Já pra juntar Lívia e botar no fogo Bate dentro de um quarto Ou bate espalhado mesmo E É E é rapidinho Eu quando eu vi Bater feijão A primeira vez Eu fiquei Sabe Surpreso Eu digo Como é que pode E aí depois Eu descobri Que a gente batia milho Também Inclusive teve um ano Que a gente plantou E aí fizemos muito milho E a gente Debulhou esse milho todinho Eu e meu pai No porrete Claro Todo não Mas grande parte dele No porrete Passava o dia Descendo o cacete no milho Luta pesada Luta pesada Mas é engraçado É gostoso Principalmente se tiver muita gente Aquele bate papo Aquela alegria A resenha Hoje como chama No sertão O trabalho Ele também é Ao mesmo tempo A diversão Porque as pessoas Se reúnem ali Para desbulhar o milho Se reencontra Se reencontra E começa a contar histórias Isso que é o gostoso Do sertão E ainda compartilha Do feijão e do milho E ainda compartilha Do feijão e do milho Inclusive Nas desbulhas De feijão As pessoas gostam De contar causos Contar causos Verdade Causos de assombração Inclusive esse poema Ele foi produzido Recentemente Ele está aqui No celular Mas a gente dá Para desenrolar Ele se chama Assombro Ou Livramento Ih rapaz E diz assim Saindo de tardezinha Rumo a casa Dos meus pais Já estava quase escuro E eu me apreciei E eu me apreciei Por demais A noite A noite a minha espreita Escuro logo ficou Sentiu Sentir ligeiro um arrepio Chega Minhas pernas Travou Era alguém Que ia na frente E eu tentando Acompanhar E nada O que fazer Planejou Planejou Subiu um clarão Carazinho Daqui a pouquinho A gente volta Aí detalhe Para não ficar Devendo Que o Torrão Nordestino Tem esse compromisso Com você aí A gente fala De um assunto E mostra O feitio dele Depois Próximo bloco A gente vai conferir O camarada Eu ia passando E vi uns camarada Tinha um resto de feijão E eles estavam batendo Eu encostei assim Nem pedi licença Sabe Cheguei assim Como quem não queria nada Comecei a gravar E aí No próximo bloco A gente vai mostrar Como é que é O processo de bater feijão Show Até já já Oi minha gente Tudo bem com vocês Eu sou Augusto Alves E o nosso encontro É sempre de segunda A sexta-feira De sete às nove da manhã Aqui no Sertão Conta Mais As principais notícias Do Estado E da nossa região Eu espero por você Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Gente Sou Carolzinha Sanfoneira Estou aqui na sua Sertão TV A emissora do povo E quero falar pra vocês Que quero mandar um abraço Pra toda a galera Que assiste A Sertão TV Um abraço pra todo mundo Sertão TV Feita para você Soube do boyzinho que sumiu Que boy bom Um pivete aí Que tava andando de bairro Uns outro pivete De repente escapa Fedeu-se Foi nome? Diz até que foi coisa do demo Mas aí Chegou o tapiver Tá toda rochada Saltando os poderes Pelas mãos E meteu Foi pena o bicho Está parecendo Corre de outro mundo Visse Do mundo invertido Grandes histórias Pedem conexões incríveis Na Brisa Net Você assina 200 mega E leva 300 mais Netflix Por R$ 129,99 Assine agora Na padaria do Super pra você Você chega sempre Toma aquele cafezinho Sem se preocupar com as suas contas Sertão TV Feita para você Esta é a Canudos FM 106,7 Emissora pertencente à Fundação Canudos Integrante do sistema maior de comunicação Canudos FM A que fica Nas lojas eletromóveis Você encontra tudo para seu lar É o local certo para renovar Cozinha, quarto, sala E toda a sua casa Além de produtos eletrônicos E muito mais Tudo com preço lá embaixo Para limpar o ESOC E com a melhor pronta entrega E assistência de toda a região A equipe eletromóveis Estará sempre pronta Para receber você Parcele suas compras No carnê Ou no cartão Conheça nossas ofertas E seja mais um cliente feliz Lojas eletromóveis Em Kixaramubim Senador Pompeu O barato é só aqui O que é ter saúde para você? Para mim ter saúde É viver com qualidade Assim como se vive Na minha cidade Ter saúde É viver no interior E em pequenas coisas Reconhecer valor Todo mundo tem Dentro de si Um lar Corpo É casa Que temos que cuidar Unimed Ceará Cuidar bem É cuidar do nosso interior É isso Torrão Nordestino Já de volta Aqui com Gessélio Coutinho E o Ednardo Cruz Mas antes Antes de retornarmos A ele Nós vamos Cumprir a promessa Que foi feita No bloco anterior Que foi Apresentar para vocês Uns camaradas Batendo feijão Esse é o tema Do nosso torrão Tem de hoje Solta o vídeo O Ednardo Cruz 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 E é isso aí Meu amigo Cacete sofre Viu Cacete sofre Porque o papocado É grande Agora imagina Você fazer isso Com muito feijão É muita peia É muita peia Geralmente o pessoal Faz isso Mas assim Quando é Aquelas últimas panhas E tem muito feijão Que é ruim Até de você De bulhar Porque ele está Muito quebradiço Aí o camarada Junta tudo ali E desce do cacete Para acelerar o processo Mas Mudando de pau Para cacete Caso alguém queira Caso alguém queira contratar Um espetáculo Um espetáculo de cordel De cordel De poesia E vocês formam E vocês formam aí Para fazer algum sarau Para fazer algum sarau O que a gente pode fazer Gessélio Coutinho E tem também E tem também Um abraço Que tem bastante coisa lá Quem tiver interesse Em pesquisar algo Se achar interessante Para eu fazer algo Que já está publicado Por lá É Arroba Gessélio Poeta Gessélio com S C Começa com G Gessélio Poeta Sim Então É isso Estamos aí À disposição Para sarau literário Intercalado com música E por aí vai Fica maravilhoso É isso Infelizmente como dizem Por aí O que é bom dura pouco Passa rápido E não diferentemente Nós temos que finalizar o nosso torrão de hoje Já agradeço Você aí em casa E já deixo também o convite para a semana que vem Não perca o torrão nordestino Que é só assim Só tem maravilhas Esse é o nosso torrão O que nós teremos aí para encerrar o programa Bom, a gente vai encerrar Homenageando aqui também O poema de João Cabral de Melo Neto Morte e Vida Severina E eu trago o poema Que foi produzido com base Nesse poema que se chama Vida Severina E diz assim De muitas vidas severinas E de vagar pelo sertão Não sei se mudas essa sina Ou só sucumbe o cidadão Por meio então Não sei se muda o cidadão Jamais castigo Jamais castigos tão medonhos Se tinha visto em um lugar Pois se ficar Fica o tristonho Então o melhor jeito É regressar É regressar Se quis botar o pão Se quis botar o pão na mesa Muito obrigado Sensacional É isso aí gente Até semana que vem Se Deus quiser